A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, posso. Isto tenho para teleportar daqui para lá. Isto tenho. Dei-se lá fora para o outro. Por acaso é fixe. Com os tipei-me hoje, foda-se. Não sei como. Ah, acho que sim. Onde você... Eu nunca, 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 pensei-me sobre o bairro negro e me espera quando morrer, porque isso pode levar muito de meu tempo. Oi, não quero te matar, o que é meio estranho. Preciso a sua ajuda. Oh, eu deveria ter um nome. Os humanos têm nomes. Eu espero que estou funcionando como os Dicken, então... Como é agora? Não estou a ver nada. Finalmente, o mapa é marcado. Bom, cara. Eu tenho um nome. Eu posso. 8, 2, 8, 1, 9, 3, 3, 3, 3, 2, 0.454. Eu tenho ali um. 7, 7, 2, 8, 9, 2, 6, 0, 5, 1, 8, 5, 7, 4. Depois do mapa tem uma cena que diz o sinal de um veículo. Ok. Acho que é uma boa ideia. Faz a gente ser mais rápido. Por acaso não o vejo no mapa. Onde é que está isso? Não. Não vejo no mapa? Não, por acaso não. Não sei se pode notar no meu. Se tem porquim. Vai em frente. Continua aí por essa... Por esse caminho. Ah, já estou a ver lá. Já estou a ver a garagem além. Ok. Ok, mas isso é só o nosso incoção. Ok. Tá bom, como é que você está? Ah. 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 T Metro jogados. Ah. Ah. Ass�is... paul. É ruim. The cat não quer nós acarghamos ao meio corret. Belli. tens um plano para chegar nas implies기에? Fala. Aparente. Certo meu plano. Fala. Facial a judgmental da sua. Se eu for a missão secundária, acho que era o mesmo sítio da missão principal, é por isso que eu costumo dar esta catecina, esta coisa. Meus garotos podem brilhar e abrir o caminho para a inflação, Doc A, mas eles precisarão de mais poder de fogo de fogo. Você vai procurar algumas explosivas para eles. Não tem mais tempo! Vamos entrar no final, Doc A, mas ele não tem mais tempo que a inflação. Ah, não tem mais tempo! Não podemos ir a pé? Não podemos ir a pé? Ah, eu acho que ele está nos mandando fazer alguma coisa, mas não temos a quest ativa, porque isto é a quest principal. Acho que estamos a fazer o quest principal para passar esta parte. Vamos lá. Pronto, então o que é que fazemos? Acho que eu, deixa eu ver qual é que... Vai poder fazer... a missão principal agora até desapareceu do menu. É porque deve estar bloqueada por alguma coisa. Ele falou em explosivos? Exato, está lá em baixo. Em Soto de Cauldron, lá para baixo, tens Toiletrouble, que é a principal também. Portanto, devemos ter que fazer esta para ganhar acesso a esta próxima zona. Ah, ok. Isso é lindo. Porque o Monster Mash é um do site também, portanto o Monster Mash, pronto, esquece. Pensei com a outra. Queres o colher flores para Iridium Blight? Sim, eu acho que até não é má ideia. Ok, olhe, eu preciso de sua ajuda. Eu sei o que você está pensando. E... 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 Trap! Não escute! Mas é sobre a minha irmã. Eu construímos uma colher na Iridium Blight, e... Eu preciso de você ver com ela. Por favor, Tenha certeza de que tudo está bem. Isso não é para mim, é para ela. Faça-a para ela, por favor. F? É, é, F ok. O F é unido. É, certo. Estás para abrir? Ah, eu preciso de cigarro. Estás prende lá para a colega. Ah! Porra! Parece-me que vamos ter que chegar por aqui. Um Não tem nenhum na carreira na carreira. Tá tudo a ter feito. É... Não tem nenhum na carreira. Desculpa, mas... Vá para nós Talvez esteja por aqui por baixo, o lado esquerdo O mapa não tenho descoberto e não consigo ver. Acho que não estamos aqui. Parece que me recordaste de ter ficado preso aqui. Não, por aqui não tenho saída. Não, por aqui não tenho saída. Mas vou conferir agora vocês? E agora 합니다. O mapa... O mapa... E é do lado esquerdo, segue-se, 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 deixe-se continuar essa voa até ao fim, vais passar o lado esquerdo. Tô a ver, tem uma ponta ali até, ok. Não, o mapa dá para fazer zoom. Ok, é isso. O mapa dá para fazer zoom. É o que é possível. O mapa dá para fazer zoom. É o que é possível? É o que é possível? Ok, estamos na ultima da zona. Ok, temos que colher flores que é uma missão secundária. Ok, vamos. Vamos avançar a pexta aqui. Isto é uma flor? Não. Tem aqui outra. Duas. Aí está até fixe. Olha a banda senhora, está a ultima. Não. Sim. 14. E esse é ao captar. Comooko tempo? burn. Ah, o que é que é? O que é isso? Onde é que está a vozinha dele então? As plantas já pegamos todas, agora o checkpoint está aqui dentro, não estou a perceber como é que vejo. Está aí por cima? Ah, estou a perceber este barco aqui. Eu não vejo nada. Check on grande, mano. Será que está a bater a porta? O que é essa merda? What the fuck? Será que parece um Goliath? E lá! Já fostes. Oh, esta arma é melhor que a minha. Oh, Deus. Desculpe. 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 Mais rude. Pessoal, é isso é a missão. Seria, menos aqui uma pessoa está morta. Thanks for the help, mano. Ah, ainda vou te matar. Oh. Ah, bem que a Janjá não vai. Sim. Hahahaha. Como é que é? Voltamos ao carro e... ... ... ... Tem que ser... ... Não sei Deixa eu usar aqui uma coisa meio inventária Eu gostaria de escutar uma coisa mais especial E esta faz Quase uma hora da coletão Ok E agora? Quest, o que vai fazer? Agora temos que entregar lá Quer entregar isto já? Pois, já fiz, não é? É já aqui em baixo? Pois, olha no mar Estás por estar para trás Não posso passar lá aqui Aterragem pode ser um bocadinho mais suave Tem que ir mais de estar todo assim Ganhamos uma skin Vou desbloqueá-la Temos aqui uma coisa para nos teleportarmos Temos aqui uma coisa para nos teleportarmos Fast travel Portanto podemos ver aqui uma quest Z Para fazer neste caso Agora seguindo A história do Vai, mete-nos logo numa principal Temos que escolher O 8 cookies, o 8 cookies é principal Mas é principal DLC Portanto me afeta A história em si, né? Como é que tu sabes qual é a princip... Os DLCs e qual é a princip... Os DLCs e qual é a princip... Porque eu me lembro porque eu tenho... Eu escrevi isso na altura, olha Mas os DLCs que nós tínhamos Ah, não, não E o BDS Crater era um dos tais... Ou seja, não, não Melhor Isto deve ser às tantas Pois é, tens razão Ainda tens isso escrito? Ainda tens isso escrito? Ah, tenho, tenho Ok Pronto, então Escolha uma que... Que não faça parte da... Da principal Principal, né? Mas os DLCs, queres onde é que as DLC é? Ou sem ser DLC? Não, convém fazermos os DLCs primeiro Então continuamos o BDS Crater Ou o BDS e tudo nesse caso, né? Pronto É isso Vamos teleportarmos Oh, que é a Álva? O segundo Figue? Ah... Vamos continuar... Ah, ok, ok Ah, ok BDS Crater BADDAC O BDS Ah Ok Não... 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 É... É...